Agora todo aluno da rede municipal vai ficar ajeitado. A prefeitura começou a entregar os tão esperados uniformes para os estudantes de Itapevi. O conjunto tem duas camisetas de mangas curtas, duas camisetas de mangas longas, um agasalho completo com calça e blusão com capuz, uma blusa de moletom, dois pares de meia, um par de tênis, um short saia para as meninas e uma bermuda para os meninos. Eu gostei do tênis, é confortável para andar, eu gostei da blusa, da calça, macio, é de mobilidade. Ele é gostosinho de usar. As primeiras entregas aconteceram nesta quinta e sexta em 16 escolas de toda a cidade. Também começaram a ser distribuídos kits com materiais escolares. Ao todo, cerca de 28 mil alunos serão beneficiados. É pouco, é a economia na roupa. As entregas vão até o dia 12 de março. Logo, logo, chega a vez do seu filho.